Ah, Guzmão, eu perdi a cabeça mesmo Para o modo que o vendedor me humilhou Ele me humilhou demais Eu cheguei na loja e falei assim Olha, apontei até Falei, ó, quero comprar aquela televisão ali O vendedor olhou para mim dos pés à cabeça E falou, ih moço Aqui nós não vendemos televisão não Aí eu insisti, né moço Eu quero aquela televisão ali Tem como você me vender? Eu tenho dinheiro para pagar Ele me olhou de novo dos pés à cabeça Olhou para os outros vendedores Deu uma risadinha, falou, moço Aqui nós não vendemos televisão Tem como o senhor me dar licença? Ah, aí eu me enfizei Aí o sangue subiu pelas orelhas Aí eu fiquei, ah, mas eu fiz um labaceiro naquela loja E sai, pulei por cima do sofá Assim, fui até a televisão Peguei ela, pá, plantei no chão mesmo Aí falei, agora pronto Quebrei, agora você não vende mais televisão mesmo Se não vende para mim Não vende para mais ninguém Aí veio o gerente, brabo, brabo, brabo Chegou em mim, falou Não precisasse ter feito isso Agora você vai ter que pagar Falei, pago 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 mesmo com muito gosto Pago Pois é, Guzmão Estou até hoje pagando aquele micro-ondas Eu nunca tinha visto esse tar de micro-ondas Não fiz aquela televisão Falei, pago Pago